Relógico Estendido Aonde? Ah, eu não sei, não sei O vento que fala nas formas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas E de você também Ah, eu não sei, não sei Se soubesse o bem que eu te quero Se o mundo se rir de um dia Tô de um dia, em um dia Ah, eu não sei, não sei Ah, eu não sei, não sei Se um dia você for embora Me lembra com o seu dia Mora de um dia Fica de um dia E as águas deste rio Pra onde vão? Eu não sei Ah, na minha vida inteira Respedir Respedir Por você De um dia Que a coisa mais linda que existe A você não existe De um dia Para de um dia Deixa de um dia Para de um dia Dona António Cacochoi Aplausos 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 E as águas deste rio, para onde é, eu não sei A minha vida inteira, te esperei, te esperei E você, Dindy, que a coisa mais linda que existe, a você não existe, Dindy Olha, Dindy, fica Dindy, deixa Dindy, que eu te adore Dindy Olha, Sardinha!